Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E bom, pra começar, eu queria falar então do gesto que venceu a votação que tava rolando lá no modo criativo, três gestos que estavam participando com relação à NBA e o gesto vencedor foi o gesto de número um, que é a comemoração o cara sai correndo com os braços abertos, tá ligado? Então tá aí, se você gostou do gesto, fique esperto que ele vai chegar na loja no futuro como diz nesse post feito pela Epic Games. E bom, outra parada importante com relação a itens é que foi desabilitado de partidas competitivas o conjunto Sban de Estilo, que é esse conjunto aí da tela. O motivo, a Epic Games não explicou o porquê, eles só colocaram no Twitter que devido a um problema eles desabilitaram todo o conjunto de partidas competitivas é claro que no futuro eles vão atualizar quando os itens forem reabilitados. A galera tá comentando que possivelmente, por conta de um motivo parecido aí das skins dos heróis, que a galera colocava tipo preto, branco, ficava muito apelão e essas skins desse conjunto aí, tipo, você fica com a cor do envelopamento então provavelmente foi alguma coisa assim, bem parecido com os heróis por isso, né, fique ligado, se você tem essas skins, se você usa bastante no modo arena e tudo mais no momento, né, você não vai poder utilizar em modos competitivos mas em partidas padrões você pode usar, né, casual ali tranquilamente, beleza? E, manos, olhem só, outra parada que eu separei aqui é sobre a data de hoje na verdade é a data de ontem, é que eu esqueci de falar ontem mas pra quem não tá ligado, ontem, dia 22, completou, né, 3 anos 3 anos ou 4, não, 4, mano, 4 anos já, você é louco do lançamento da terceira temporada do capítulo 1 sim, foi lançado lá no dia 22 de fevereiro de 2018, manos que foi o primeiro passe de batalha, né, que teve aí o modelo que a gente conhece, né tipo, lançou o passe na temporada 2 só que ele tinha, né, bem menos itens, né, tinham menos skins também e esse passe aí da terceira temporada, né, marcou o passe que tem o ceifador as skins de astronauta, né, foi nessa temporada que a Epic Games colocou, né, algum tema pras skins do passe, né antes era meio aleatório, e tipo, nessa época, né, começou também a história do jogo, né com meteoro chegando no mapa, enfim, né, pra quem não tá ligado então ontem, né, completou 4 anos aí do lançamento dessa temporada parabéns, temporada 3, eu lembro muito bem, né, quando ela foi lançada já fazem 4 anos, sim, 4 anos, cê é louco e galera, não sei se todo mundo segue a conta oficial do Fortnite lá no TikTok mas eles postam, né, de vez em quando, alguns pequenos curtas algumas historinhas que eles mesmos fazem, né, pra ser uma parada um pouco mais descontraída e divertida só que, tipo assim, os últimos dois posts dele, né, são vídeos envolvendo a rotina do Peixoto e isso chamou um pouco a atenção da galera, né, porque além de ter ficado muito bem feito, né, diferenciado ficou bem divertido e ao mesmo tempo, né, chamou atenção no quesito que a Epic Games pode ter escondido alguma coisa eu sinceramente não acho isso inclusive eu já vou comentar algumas paradas que a galera, né, tá falando que pode ser uma dica de alguma coisa da história do jogo ou sei lá, alguma coisa assim no futuro mas mesmo assim, de qualquer forma, se você não viu os curtas tá aí então, né, agora pra vocês conferirem ficou bem legal oi O que é isso? O que é isso? Bom, como deu pra ver, o primeiro video mostra a rotina do Peixoto, achei bem legal, e o segundo é bem curtinho, só respondendo a pergunta de um usuário do primeiro vídeo, o que ele faz no fim de semana. Então, o segundo vídeo foi bem curtinho mesmo, e eu quero focar somente no primeiro da rotina do Peixoto. Como eu disse, tem uma galera achando que isso pode significar alguma coisa, pode ser que a Epic Games colocou um easter egg ali, eu sinceramente acho que não, mas esse foi um curta que se destacou dos outros que eles fazem no TikTok, porque esse aí ficou muito bem feito mesmo, bem divertido até. Só que, tipo assim, o que a galera tá comentando são duas coisas, uma delas é que logo na cena inicial aparece dentro aí da mesma sala o Jones e também o Midas, né, que são personagens bem importantes. Então a galera comentou, né, porque diabos a Epic colocou logo esses dois na mesma sala ali. Será que isso significa alguma coisa? Pode ser que sim, né, eu tô achando que não. E a outra coisa que a galera tá falando é que pode indicar uma futura parceria com The Office, que é uma série, né, bem conhecida aí, né, de comédia e tudo mais, e a galera tá achando que isso foi bem específico, né, tipo o Peixoto chegando no escritório, né, ser uma parada um pouco mais de comédia ali também. Eu também acho que não, tá, mas mesmo assim eu queria mostrar o vídeo pra vocês, porque além de ter ficado muito legal, né, abriu aí algumas teorias na comunidade, vou dizer assim, eu não acredito em nada disso, né, pra ser sincero. Acho que a Epic só lançou o vídeo mesmo, né, pra ser um pouco descontraído, mas é aquela velha história, né, não dá pra duvidar de nada da Epic Games, eles adoram, né, colocar easter egg, alguma coisa que significa mesmo. Então, enfim, né, se você tem alguma teoria a respeito desse vídeo, se você acha, né, que tem algum significado por trás, algum easter egg, fica à vontade pra comentar aí embaixo, beleza? E pra finalizar, manos, eu quero falar a respeito de um vazamento bem interessante. Aparentemente a Epic, né, tá trabalhando em um novo item mítico pra ser lançado no jogo, né, quem sabe ainda que nessa temporada. Olhem só o que o Hypex diz aqui, a Epic está trabalhando em um item mítico, né, com lâminas parecidas com as do Wolverine. Aqui estão algumas estatísticas, tem um ataque de carga, possivelmente um ataque elétrico, o dano de ataque menor, né, então tipo o ataque secundário, eu vou chamar assim, causa 25 de dano jogadores e 50 as construções, e o ataque, né, principal, 65 de dano jogadores e 250 para as construções. O tempo de espera, né, pra você usar o ataque de novo é de 8 segundos, né, o chamado cooldown, e você também ganha um aumento no seu jump, né, você ganha um boost no jump, como se fosse, tipo, sei lá, o poder aí das pedras pulo, tá ligado? Então tá aí, né, um item mítico bem interessante, tá mais pra um poder mesmo, né, porque vai te dar algumas habilidades bem interessantes ali, não causa muito dano como dá pra ver, mas enfim, né, vamos ver como é que vai ser, né, quem sabe vai ser parecido com o poder do Wolverine, lá da quarta temporada do capítulo passado, né, já que se trata de lâminas, coisas do tipo, mas enfim, né, não temos muitas informações ainda, e o meu palpite é que não vai ser lançado aqui nessa temporada, não faria muito sentido a época que lançar um item como esse, tipo, no final da temporada, um item bem interessante, eu acho que eles vão explorar esse item, né, quem sabe, já no início da próxima temporada, mas é claro, né, também não é confirmado, se tiver alguma informação, né, mais sobre esse item no futuro, eu vou estar atualizando vocês por aqui, beleza? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, pra você ficar ligado, então, né, que o conjunto esbanje estilo, né, todos os itens do conjunto ali, as skins, não estão disponíveis em modos competitivos, então se você utilizar a skin agora no modo arena, não vai funcionar, tá ligado, você vai estar com uma skin padrão, então, né, pra você ficar ligado, né, que a Epic Games já tá ciente e vai estar corrigindo esse problema das skins o mais rápido possível, assim elas vão ser reabilitadas. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão, porque me ajuda muito também, e claro, né, mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes aí do jogo, né, pra saber que ontem completou 4 anos do lançamento da terceira temporada aí do jogo, realmente já faz muito, muito, muito tempo, é um absurdo mesmo. Então é isso, mano, é aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!